Só um, viu? Só um pouco! Só um pouco! É o perro de todos! Não, só um pouco! Calma, Lele! Calma, Lele! Calma, Lele! Calma, Lele! Calma, Lele! É toque! É toque! É toque! Não é fôlego, não! É toque! Vai pra vã, vai aí! Já tem 64 anos! Não, meu Deus! Eu! 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 Só um, só um! Meu Deus! Eu perdi pra coroa! Segura, minha Lele! Bora! É toque! Nóis aí dá o prêmio pra menina aí, ó! Calma, Calma! Tá bom! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL